Aumento real com reposição das perdas da inflação, jornada de 40 horas e licença maternidade de 180 dias. Estas são algumas das reivindicações apresentadas pela campanha salarial unificada dos metalúrgicos do estado de São Paulo ligados à força sindical. Como todo ano a gente vem aqui em São Paulo, na frente do Fiesp, para apoiar aqui a federação e todo o sindicato filiado da federação da força sindical. E a nossa pauta, que tem uma diferenciada lá em Piracicaba, a gente estará entregando sexta-feira agora, com a pauta de reivindicação, aumento salarial, reposição salarial, aumento real e principalmente na questão da terceirização, para regularizar a terceirização, porque é muito precário a situação dos trabalhadores terceirizados. A pauta, com mais de 100 itens, foi entregue à Fiesp na última segunda-feira, dia 16, em ato que reuniu lideranças de 54 sindicatos. A categoria está mobilizada em todo o estado, sabemos que o patronato vai querer jogar crise na mesa de negociação, mas nós estamos preparados para enfrentar essa situação. Tem espaço sim para dar aumento real de salário, tem espaço para reduzir a jornada de trabalho para 40 horas sem redução salarial, tem espaço para melhorar as condições de saúde e segurança do trabalhador também. É importante que os metalúrgicos saiam dessa campanha com muita força e com um grande acordo, para que a gente possa dar um parâmetro para as demais categorias. Então, portanto, nosso empenho para que os metalúrgicos façam, ou façam a gorda, ou façam a greve, mas que a gente possa sair daqui com um acordo para servir de parâmetro para as demais categorias. Para o presidente da Federação dos Metalúrgicos, Cláudio Magrão, que coordena as negociações e as reuniões com o patronato, as expectativas são positivas. Nós estamos organizados em 54 sindicatos no estado de São Paulo, com um total de 750 mil metalúrgicos no estado de São Paulo, que são filiados à nossa federação e à força sindical. Então, o nosso poder é muito grande, a nossa força é muito grande e nós temos certeza que vamos lutar por uma boa negociação. Agora, se não houver uma boa negociação, temos certeza que nós vamos entrar em greve. É manifestação hoje, manifestação, partido e ordenamento.